Eita noite em Luarada, dia aboios e toadas, São João sorriu pra mim. Puxa o fole sanfoneiro, que animal o país inteiro, que pena tenha fim. É assim festa junina, na minha terra adorada, junto da minha amada. É assim festa junina, na minha terra adorada, junto da minha amada. Essa é de Léo Lima e Marcelo Lima. Quero dançar forró, nesse ano eu não estou só, que alegria estar aqui. Dançando forró juntinho, nossos copos coladinhos, até de madrugada. Vem pro forró! Viva São João! Olá, muito boa tarde pra você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a TV UESB. O nosso especial de São João já está no ar, levando um pouquinho desse clima de festa junina aí pra sua casa. E do meu lado, a nossa queridíssima Thaís Patense. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Lu. Boa tarde pra você que acompanha o UESB Notícias. É isso mesmo, Lu. Hoje o nosso programa está um verdadeiro esquenta pro São João. E como festa junina sem forró não é festa, não é, pessoal? A gente traz aqui hoje Léo Lima e banda. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Satisfação estar aqui, viu? Muito bom estar aqui nesse clima gostoso, fazendo aquele forró pro povo. Bom demais. Tá chegando o dia, hein, Léo? Amanhã é São João. Tá chegando o dia, a banda tá afiadinha. Bom pra tocar aquele forró gostoso pra esquentar esse frio. Se precisar é só chamar a tamanquinha. Pessoal, na correria aí dos festejos juninos, já deu tempo de tomar um quentão? Já, sim, com certeza. Tem que tomar aquele quentãozinho pra dar uma aquecida, né, que senão não vai. São João sem sanfona, sem zabumba e sem quentão não é São João. Não, tem que ter muito forró. E vai ter muito forró aqui hoje no nosso especial de São João, mas também vamos ter muitas reportagens especiais, né, Thaís? Confere só o que a gente aprontou para esse almoço junino. Você vai conhecer na edição de hoje a história de três forrozeiros aqui da região, que tiveram as suas vidas permeadas pelo forró e pela sanfona. E também São João é época de comidas típicas. E nós vamos trazer pra você a receita de duas iguarias típicas dessa época do ano. O licor e o mingau de milho. É cultura, tradição e muita música. Tudo isso e muito mais a partir de agora no especial de São João da TV UESB. Vem com a gente! Nos braços de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, guarda-roupa escancarada O vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Do cantinho da cama, rádio a meio volo Cheio de amor e de perfume pelo ar Tua esteira Em cima da cadeira aquela minha vela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando A lua malandrinha pela brecha e andatilha Fotografando meu cenário de amor Tua esteira Em cima da cadeira aquela minha vela cela Ao lado do meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita a velha A lua malandrinha pela brecha e andatilha Fotografando meu cenário de amor Oh, coisa boa aí Léo A gente abre esse programa especial de hoje Falando desse instrumento que não pode faltar em nenhuma banda de forró, né Thaís? Afinal de contas existe forró sem sanfona? Claro que não, né Lu? Vamos conversar aqui com o sanfoneiro da banda do Léo? Ô William, aprendeu a tocar com quantos anos? A partir de oito anos Era um gurizinho Irmão, pai, né? Ouvia tocando e despertou aquele desejo de aprender a tocar o instrumento E já está nessa estrada há quantos anos? Vinte anos Vinte e um anos por aí Olha só, é um instrumento que realmente faz parte da Santíssima Trindade do forró, né? É a zabumba, o triângulo e a sanfona É isso mesmo Léo, aproveita e apresenta o restante do pessoal pra gente Vamos lá Eu costumo falar que aqui não é só uma banda, é uma família, né? Tá a minha irmã Ali que faz vocal e beck vocal Liane Lima Aqui tem Sérgio Santos no violão Grande maestra aí, troca vários instrumentos Na verdade todo mundo aqui toca vários instrumentos nessa banda Temos aqui o William, que já foi apresentado agora o sanfoneiro de ouro Aqui o Beto Batera, meu parceiro Nazabumba E Gil Batera no triângulo Opa, banda bonita, hein? Bacana demais A gente tá falando de sanfoneiro exatamente porque Tem uma pessoa especial aqui em Vitória da Conquista, né? Que é especialista nesse instrumento, né Thaís? Isso mesmo, Lu Aqui em Vitória da Conquista, pessoal Existe um luthier que é conhecido em todo o Nordeste Sabe quem é? É o seu Ailton Santos E quem foi conferir essa história pra gente foi meu colega aqui, Luiz Salve, Ato Vamos lá É, o mestre Gonzagão já dizia que folha e furado só faz fum Mas e aí, se a fornaveia tem jeito? Tem jeito, sim Tem Na hora, a reforma fica zerada E aí acabou o funfum E acabou o funfum O nome dele é Ailton Mas vamos chamá-lo de Seu Loca Como é mais conhecido entre os forrozeiros de Vitória da Conquista E ele é bem conhecido nesse meio, viu? Considerado um exímio luthier Um verdadeiro doutor na arte de recuperar acordeons Esse talento foi descoberto bem cedo Dentro de casa E essa foto aí atrás, senhor Wilson? Foi o homem que começou tudo, né? É, o meu saudoso, seu Nezinho Seu pai? É, meu pai Aí foi começado o concerto de sanfona Aprendi com ele O grande mestre de concerto de sanfona, né? Você ficava pequenininho observando seu pai concertando? É, pequenininho observando como é que ele faz, moço Vou falar pra você Mexer com sanfona, meu amigo É uma responsabilidade muito grande Você abrir um trem desse Pra quem toca, não, né? Beleza, mas pá, vir lá dentro É difícil pra você mexer num trem desse É, precisa estudar Já eu não estudei O meu professor foi ele, né? Seu Loca aprendeu tudo o que sabe com o seu Nezinho E o seu Nezinho, por sua vez Aprendeu a consertar sanfona com o irmão mais velho dele O seu Loca diz que o pai trabalhou na oficina Até o último dia de vida Quinze anos atrás Era muito respeitado entre os sanfoneiros da cidade O forrozeiro Edson Dias Lembra da vez em que Dominguinhos Foi salvo pelo luthier de Vitória da Conquista É, porque o Dominguinhos era como se fosse um cara muito humilde, né? E ele, quando via um jovem assim Ele, seu Luiz, quando via um jovem Interessado pelo forró Ele lhe dá a maior força Então essa música Logo que eu estava fazendo aí O fundo musical É uma música que eu compus, né? Que eu sou compositor também Convite a Dominguinhos E nós estávamos muito Estavamos no centro de cultura Próximo a fazer um show O show de Dominguinhos, né? Que eu acompanhava ele também Nos shows Várias partes Parte daqui do sul da Bahia E aí a sanfona deu um tranco lá Que não Trancou tudo Não funcionava E ficou todo desesperado O saudoso Codó Que mora no céu com ele E ficou preocupado Aí eu falei pra ele Lembrei Eu tinha um tio aí Que conserta a sanfona Eu disse Vamos lá, vamos lá, vamos lá E pegou o carro E saiu às pressas O povo esperando lá e tal Chegou lá O velho até se emocionou Quando viu o Dominguinhos Eu batei na porta E veio o Dominguinhos O velho, você veio pegar a faquinha Essa faquinha que vocês Acabou de ver na mão do Aís Ela tem muita utilidade, né? Ele destravou a sanfona Tava boa, né? Então o velho era um gênio Em 1983 Edson formou o grupo de forró Garotos de Ouro E olha aí O seu Loca Agarradinho na sanfona dele É Esta é uma paixão antiga Já naquela época Já naquela época O Loca Aprendeu a afinar O instrumento De ouvido Para afinar Uma sanfona Dessa aqui É dependente Das notas, né? Que tem As notas de Fá Dó, Ré, Mi Fá, Sol, Lá, Si Dó, Sostenido, né? Então a gente Pega uma faquinha Dessa E encaixa Na voz Se ela estiver Desafinada Aí Lima ela Bem limadinha Né? Isso Então aí Você pega uma sanfona Que já está afinada E vai corrigir Então esta nota aqui Eu vou apertar ela Ela vai dar o sonzinho De Fá Né? Então aqui Eu vou botar ela aqui Essa aqui já está quase afinadinha Então ela vai ter que dar O som de Fá Onde ela está aqui De novo Mas só que este aqui É o Fá grave E Fá agudo Então é isso que eu estou soprando Que é o Fá agudo As vezes Para recuperar um acordeão É preciso Desconstruir Todo o instrumento E começar o trabalho assim De dentro Para fora Olha aí Um exemplo de Fole furado Nesse estado Essa sanfona Não deve fazer Nem Fum Mas o seu loca Consegue dar jeito Viu? A habilidade Do nosso amigo aí O fez famoso No estado inteiro Já veio sanfona Até de fora da Bahia Para ele consertar E assim Ele dedica Horas do seu dia Ao trabalho Que é feito Com muito amor O amor Pela música Ah, isso aqui é O maior amor Da minha vida Se chama-se Sanfona Sanfona aqui Moçada Não tem nem palavras Né? Não se separa mais não Né? Aí que só Só Deus Né? E ninguém Separa o amor Do nordestino Pelo forró Que vem sempre Acompanhado Por uma zabumba Por um triângulo E claro Por uma sanfona Esquenta moreninha Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma bugueirinha No meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma bugueirinha No meu coração Vamos à botiquinha Coisa cíclica melhor Toma um aziótica É uma simpatia O seu Loca Taís Adorei conhecer Essa linda Do forró Aqui de Vitória Da Conquista E olha Que interessante A sanfona Existe no Brasil inteiro Ela é tocada Em vários ritmos regionais Só que com nomes diferentes O instrumento é o mesmo O nome que é diferente É conhecido Como fole Como acordeon Como harmônica Muito nome Mas o instrumento é o mesmo Muito bacana E além da diversidade De nomes da sanfona A sanfona também Acompanha diversos ritmos musicais Não é pessoal É o piseiro É o tecnobrega Lá do Pará Então a sanfona Está em todos os ritmos Inclusive com a galera Da banda de Léo Lima Não é Léo? Principalmente com o forró Pé de Serra O acordeon é um instrumento Muito versátil hoje em dia Vários estilos musicais Nós tocamos baile também No sertanejo No arrocha Então no piseiro A sanfona Ela não é bem-vinda Só no forró não Mas no forró Ela é 10 Vamos ouvir mais um então, Léo? Vamos sim Queria ouvir uma música autoral agora Essa composição É assim É uma homenagem ao meu pai Ele deve estar assistindo a gente agora O Arnóbio Ele que gosta da Lida de Gado Então essa música É uma homenagem a ele Vamos lá Aê, seu Arnóbio Essa é pra você Bora lá Essa é de Léo Lima O cantor da galera Compartilha de Gado Eu tô na TV UESB É de madrugada O galo cantou Para anunciar Que o dia chegou Ao sair da minha cama O pelo sinal é minha senha Eu tenho fé Vou logo pegar a lenha Pra fazer o meu café E pra aguentar essa jornada Faço boia reforçada Eu sou vaqueiro de coragem E topo qualquer parada Eu vou gritando pelo nome E elas vêm Essa é a Lida de Gado E que eu quero bem Vou selar o meu cavalo Sempre todo alinhado De noite vem meu amor E de manhã Eu vou partir vida de Gado Esse é o Forrozão de Léo Lima Nação Forrozeira Um abraço pra você que tá aí Estolizado agora Na TV UESB Tamo junto, hein? Forró é saúde, meu povo E na Reis Flor de Aruanda Aquele abraço Aê, Léo Parabéns, pessoal Muito bom, hein? Agora pra adocicar Uma boa noite de São João Nada melhor do que um licorzinho Não é, Thaís? Ita, adoro o licor, hein? Tão bom quanto quentão E tão tradicional quanto quentão É isso, né? E além disso O licor também tem diversos sabores E olha só Também é uma forma De conseguir uma renda extra Nesse período junino E quem foi conferir um pouco Da fabricação Dessa bebida típica junina Foi a nossa repórter Manuela Cipione Ele pode ser docinho Ou azedo Cremoso Ou tradicional Pode ser feito de frutas Ervas, flores E até mesmo raízes Estou falando do licor Uma bebida que surgiu No século XIV E que caiu no gosto da corte E passou a ser comercializado E foi em um momento atípico Buscando uma renda extra No meio da pandemia Que Bruna decidiu empreender Produzindo esta bebida Tão tradicional Nós tivemos uma ideia Minha mãe e eu No início da pandemia Minha mãe já produzia Licores, né? Tradicionais Para a família Para o consumo próprio E aí no início da pandemia Eu já havia feito um curso antes Mas não Não coloquei em prática E aí no início da pandemia Surgiu a ideia De empreender com os licores A produção Que começou apenas Com o consumo de familiares Foi crescendo E não parou mais Teve uma ótima adesão Da comunidade Nós tivemos primeiramente Uma programação pequena Em média ali Colocamos uma meta Vamos tentar vender Em média De 100 unidades E aí conforme foi A gente começou A fazer o estudo Seleção de sabores Valores, etc Contamos também Com a parceria De alguns influencers Alguns blogueiros Da região E aí depois Colocamos em prática Nisso foi ganhando Gosto na população E quando chegou Na época junina Foi um sucesso Hoje Com pouco mais de dois anos Já estão disponibilizando Doze sabores de licor Tanto o cremoso Quanto o tradicional Nós produzimos Dois tipos de licores Nós temos os licores Licorosos Conhecidos como os tradicionais E temos os licores Cremosos Que o pessoal conhece Como artesanal E gourmet O artesanal É feito com leites Derivados Podem ser feitos Com a própria fruta Com alguns aditivos E os tradicionais Nós realizamos Com a própria fruta Fica em maceração De um ano para o outro Se você gosta De São João Muito provavelmente Já experimentou O licor de tamarindo Típico da região nordeste E é essa bebida Que Bruna Vai nos ensinar A preparar hoje E agora A gente vai aprender Como fazer Uma receita De licor de tamarindo Bruna Conta pra gente Do que a gente precisa Pra fazer esse licor Pra fazer esse licor Nós vamos precisar De calda caramelizada Cachaça A água E o extrato Do tamarindo O primeiro passo É a gente pegar O tamarindo Fazer a higienização Despoupar Esse tamarindo E colocar No processo De maceração Que é com a cachaça E o açúcar Isso leva um tempo De um ano Para o outro Depois do Tamarindo Despoupado Nós pegamos Esse extrato Misturamos Com a água Com a cachaça E a calda caramelizada Mistura Todos os ingredientes E temos O licor de tamarindo E ele já fica pronto Pra consumo Ou precisa Aguardar um tempo Não, não Aí já tá pronto Pra consumo Porque já foi passado Pelo processo De maceração E uma das vantagens De ser repórter É poder experimentar Essas receitas Vamos ver como é que ficou Muito bom E olha que eu nem gosto De tamarindo E Bruna tava me falando Que esse teor alcoólico De acordo a ser a receita Que a gente produziu Tem 17% De porcentagem De álcool Porém A pessoa que tá em casa Ela pode fazer De acordo ao seu gosto Não é isso Bruna? Com certeza É algo que dá pra ser Reajustado De acordo ao paladar De cada cliente Tanto com relação A questão do extrato Do tamarindo Quanto com a calda Caramelizada E o teu alcoólico Eu já tomei Mais de 10 litros De licor Pra ver se esqueço O sabor do teu amor E depois Dessa receita Deliciosa De licor Vamos para um rápido Intervalo Mas antes Confira a agenda De festas juninas Nos municípios Da região Em vitória Da conquista O arrasta-pé Do dia 23 de junho Fica por conta De Robertinha Jô Almeida Thierry E forró Chegança Os shows Acontecem no centro Cultural Glauver Rocha E os portões Abrem a partir Das 18 horas E o São João Também passou Pela UESM No dia 20 de junho A universidade realizou O tradicional Arraiá dos servidores Nos três campi E contou com Várias comidas típicas E claro Muito forró Em Barra do Choça Os festejos juninos Também estão garantidos A véspera de São João Vai esquentar Com os shows De Lourenço Natan Roger San E Larissa Gomes Já em Itapetinga Os festejos Do dia 23 Ficam por conta De Luan Barreto Larissa Gomes Paulo Neto E Thierry No dia 24 A noite de São João Terá shows De Delira Boteco das Amigas Netinho do Forró E Asas Livres No dia 25 A animação Também está garantida Com Joada Bahia Júlio Cardoso Mano Walter E Boyzinho Em També Quem sobe ao palco No dia 23 É a banda Desejo de Menina Cléssinha Lelé da Bahia Forró do Galerão E Ivan Alves No sábado 24 A animação Fica por conta Do Forrozão Tropicália Peruano César Imara E Matheus Lopes Já no domingo Encerram os festejos Moleca Sem Vergonha Forró do Moído Casaca de Couro E Quinho Santos O intervalo É rapidinho E a gente já volta Por conta de uma fake news União e Reconstrução Governo Federal Crianças Crianças podem encontrar perigo Aonde quer que elas vão Às vezes no alto Às vezes no chão De uma maneira ou de outra Aqui ou acolá Onde mais o perigo Poderá se ocultar Você nem pode imaginar Para proteger seus filhos Os pais prestam atenção Mas há perigos que são visíveis E outros que não são É impossível evitar os perigos Que as próprias crianças procuram Mas você pode sim Evitar que os perigos As encontrem Proteja sua criança Vacine-a Você pode salvar sua vida Estamos de volta Com o nosso especial De São João Aqui no ESB Notícias Um verdadeiro preparo Para o forrozão De hoje de noite Né, Thaís? É isso mesmo, Luí Para ajudar a gente Nessa missão junina A gente está aqui com quem? Léo Lima e banda Né, pessoal? Pessoal, fala aí para a gente Como que começou A trajetória musical de vocês Foi lá nos anos 2000 Lá no comecinho Lá nos anos 2000 Ouvimos várias influências Musicais do forró Jackson do Pandeira Luiz Gonzaga A família também Os pais Todo mundo incentivou a gente No forró Então, assim Graças a Deus aqui Hoje em dia Nós temos uma boa formação musical O pessoal estudou em conservatórios A maioria aqui São professores de música Tem um gosto aguçado pela música E, é claro Sempre preservando o forró Pé de Serra Vamos ouvir mais uma? Vamos sim Não pode faltar Arrasta pé no São João Vem com o povo Léo Lima Que sucesso Olha para o céu Meu amor Vê como ele está vindo Olha para aquele balão antigo Como no céu vai sumindo Olha para o céu Meu amor Vê como ele está vindo Olha para aquele balão antigo Como no céu vai sumindo Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa E do milagre do coração O céu estava azul em festa E era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Jote e Baião no salão E no terreiro do seu olhar E no terreiro do seu olhar E no terreiro do seu olhar Oh beleza É muito bom o chote né Bom demais E olha só Todo forró claro Precisa ter um forrozeiro E eu fui conhecer minha gente Um dos maiores forrozeiros de Vitória Na Conquista O verdadeiro mestre Que olha só Thaís Recebeu o título De maior cantor de chote Do Brasil De ninguém menos Que o mestre Luiz Gonzaga Eita que honra hein Lu Tô falando de Edson Dias E a gente vai conhecer Um pouco mais dessa figura Agora Forró era a canção de Ninar A música que tocava Quando Edson era menino Muito pequeno Lá pros lados de Lagoa Redonda Distrito de Entre Rios No norte da Bahia Já na divisa com Sergipe E o forró por lá Naquela época Quase sempre vinha embalado Na voz afinada do seu Lindu O lendário sanfoneiro Da primeira formação Do trio nordestino Quando o Lindu chegou Com o primeiro disco dele Gravou A maior felicidade Quando ele faz a primeira gravação Ele levou lá pra Já pra gente Ouvir os familiares O pai dele tinha padaria Chamava-se o Alexandre né E juntou aquela meninada Que a gente é acostumado A brincar ali e tal Ele já adolescente E a gente é criança Mas ali junto né O senhor lembra de uma música Daquela época Do seu Lindu? Lembro Se lembra Pode cantar pra gente? Canta, eu vou cantar Tava eu e ela só No jardim do amor Eu beijando ela Quando o pai dela chegou Tava eu Tava ela só No jardim do amor Eu beijando ela Quando o pai dela chegou Você era criancinha Quando ouviu essa música? Quando ouvi Aí Traz até hoje na memória Não, tem um tudo Dele da memória Mandar eu cantar De trio nordestino Eu canto O ídolo Foi a inspiração E não demorou muito Pro menino Edson Aprender sozinho A compor E a cantar Mas o tempo Foi passando E ele seguiu Outras trilhas Trabalhou como policial militar Foi jogador De futebol Jogou até No conquista Olha aí Mal sabia Naquela época Que todos os caminhos Que trilhasse O levariam A um só destino O forró Que ele passou A vida inteira Ouvindo e admirando Era a sua sina Eu aprendi A compor E cantar E aí De repente Eu Meus pais mudaram Para Salvador Mudamos para Salvador E aí Minha cabeça Estava Ser jogador De futebol Aí eu fui jogar No Botafogo De Salvador Treinava Dentro da vila Militar Por aninha do destino Eu fui dispensado Do Botafogo E aí Eu jogava No Penedense Em Alagoas Mas meu pai Meu pai Conhecia Meu pai era motorista Conhecia todo esse Brasil Não aceitou Que eu fosse para lá Eu obedeci Fui falar para um empresário Lá na vila militar Que eu não ia mais Encontrei com O preparador Do ofício do Botafogo Que era um capitão Me incentivou Para eu entrar na PM Eu dei meu nome Entrei na PM Fui convidado Para vir para aqui Para a conquista Minha mãe ficou chorando muito Eu falei Não vou passar seis meses E voltar Mas bebi água Do poço escuro Não voltei mais Daí para frente Foram muitos sucessos E encontros Que mudariam a vida Do forrozeiro Para sempre Em que sonho distante Aquele menino Lá de Entre Rios Imaginaria estar assim Lado a lado Com o rei O Gonzaga Esse foi o último show De Gonzaga Em praça pública Porque ele já estava Com problema de câncer Tinha câncer nos ossos Aí essa foto Que vocês vão apresentar aí Ele já estava Na cadeira de roda Edson Dia Vou lhe batizar aqui agora Vou ser o maior Choteiro do Brasil Eu digo Ô mestre Para mim é um prazer Ser afilado do rei E se o rei Gonzagão Cantava sua fé No padre Cícero O baiano aqui Cantou sua devoção A irmã Dulce Quem é esta mulher Do coração de ouro Ela chama Irmã Dulce É nosso tesouro Outro encontro Rendeu mais que uma canção Ou uma assinatura Em capa de disco A amizade com Dominguinhos Virou parceria Aprendi a compor Aí eu fiz Conviste a Dominguinhos Porque ele demorou de vir Edson No caso ele cantando Edson Edson Dias Faz tanto tempo Que eu não vou lá na Bahia Faz tanto tempo Que eu não vou lá na Bahia Aí o arranjo foi meu Mandei a sanfonia Fazer um binibau Aí vem Domingo Dominguinho A Bahia tá mudada Vem pra cá devagarinho Vem pra cá devagarinho Chegando aqui meu fogo Eu apresentei a música pra ele Que era pra ele gravar Me dá uma força gravar comigo E eu falei com ele Que era pra pôr Da autoria minha e dele Ele fez Não, a música é sua Tem que ser no seu nome Você não imagina A minha felicidade Porque eu tava gravando Em São Paulo Quando eu fiz o playback Fiz o playback e tal E Dominguinho Tava gravando no Rio Quando eu liguei pra ele Ele me autorizou Quando eu liguei pra ele Falei Eu tô aqui no Rio de Janeiro É Dominguinho Porque tá pronto O playback aqui e tal Ele parou a gravação dele No Rio Foi pra São Paulo Pra povoar em meu disco E aí foi sucesso nacional Porque naturalmente Os discos Os discos Pensou que tava no dia Do menino Que nada Tava no meu Aí estourou no Brasil Já são 40 anos de carreira Sete discos Deu pra perceber Que esse chapéu aqui Acabou se tornando Uma marca registrada Do Edson, né? Tava em todos os discos Capa de disco Qual a história De esse chapéu aqui, seu Edson? Esse chapéu Foi um presente De Dona Geni A mãe de Celso Genivaldo Foi o primeiro chapéu Que eu usei No meu primeiro disco, né? Tem 40 anos A idade da carreira do senhor 1983 Vamos colocar aí pra ver Se ainda serve? Vamos ver se ainda serve Ainda serve, sim A marca é do Edson Dias Pode dizer Eu também tenho São muitas histórias Vividas nessa estrada De 73 anos Mas o forrozeiro Não olha pra trás Com saudades Ele prefere Seguir em frente Como sempre Acompanhado pelo som De um bom shot E junho também é conhecido Pelos famosos Quitutes juninos E um deles É o mingau de milho Que claro Não pode faltar Nessa época do ano É gostoso demais, né, Thaís? Eu mesmo adoro Inclusive, não perdi a chance E vim correndo aqui Pra conhecer o famoso Mingau da Dona Elsa Né, Dona Elsa? Essa receita aqui, ó Aprendeu de quem? Eu aprendi com minha mãe Muito jovem ainda Fazendo um mingauzinho de milho E essa receita agora Tá passando pra sua filha também Com certeza É de geração pra geração É, sim De geração pra geração E qual é o segredo, Dona Elsa? O segredo é ter O milho verde O leitinho Leite de coco Coco E é isso aí Dona Elsa, eu queria saber Posso ter uma provinha? Eu tenho que provar, né, gente? Como é que eu chego aqui Num dos mingaus mais famosos De Vitória da Conquista E não provo Dá um pouquinho aí pra eu provar Que o cheirinho tá bom, viu? Esse é o delicioso mingau Da Dona Elsa Aqui, vamos experimentar O mingauzinho da Dona Elsa Enquanto isso, gente Na Vila Junina No Shopping Boulevard Ó, já fez a propaganda aqui Obrigado, Dona Elsa Enquanto isso, a gente vai conferir De perto uma receita Do autêntico mingau de milho Feito pela nossa querida amiga Thais Patês Curau, munguzá, mingau de milho Seja qual for o nome dele Em sua região Uma coisa é certa Essa delícia típica junina Tem presença confirmada Nos arraiás de todo o Nordeste E pra você que ainda não fez O mingau da noite de São João Que tal aprender uma receita especial? E pra essa missão Convidamos a Dona Rita Que faz mingau de milho E pamonha há muitos anos E conta com a ajuda dos filhos Pra dar conta de tanta encomenda No período junino Segue aí o passo a passo Pra começar Dona Rita raspa o milho E usa cerca de um litro e meio de água Pra bater seis espigas Mas tem um segredinho especial Não pode bater demais Se não amarga Depois É importante coar o milho Pra tirar todo o bagaço Agora o restante da receita É com a senhora, Dona Rita Depois que a gente tira Descasca o milho A gente tira ele do sabuco Bate no liquidificador Coa ele Após a coagem dele A gente vem pra O processo de temperar O mingau Então coloquei aqui O líquido Vou acrescentar aqui Uma xícara de açúcar Vai depender Se precisar mais A gente vai acrescentando aos poucos Até ficar no ponto certo Mas de início Eu acrescentei aqui Um copo de açúcar Aí Eu vou acrescentar Uma pitada de sal E o leite E vou acrescentar a manteiga Que o leite vem depois Ele já tiver Engrossado Viu? Aí a gente coloca Uma pitada Um pouquinho mesmo de manteiga Só pra dar o sabor Certo? E agora a gente vai Experimentar Pra ver se ele tá bom Aí mexer, né? Esse aqui vai dar bastante Porque ele Ele engrossou E agora A gente vai levar Ao fogo Né? Pra mexer Pronto E aqui a gente Continua Mexendo Porque o mingau Ele não pode chegar E colocar aqui E deixar Sem mexer Porque ele embola E quando embola Aí É problema Então a gente Mexe Até ele ficar No ponto A história De Dona Rita Com a produção Dessas delícias Do milho Começou ainda Em 2015 Ela saiu daqui De Vitória da Conquista Onde ela vendia Água de coco E foi pra Aracatu Lá ela começou A fazer As deliciosas Pamonhas Voltou pra Caculé Ficou por lá Durante seis anos Aprendeu uma receita Deliciosa De mingau de milho E retornou aqui Pra Vitória da Conquista Há dois anos E agora Ela tá aqui Preparando Um mingau delicioso Receita especial Da sua tia Pra gente Dona Rita A gente quer saber Da senhora Como que foi Todo esse processo Como é que foi Essa sua história E conta pra gente Então Thais É assim Vim sem saber Assim O meu destino Sabe Eu não sabia Se o povo ia aceitar Ia ser bem aceita Mas o dia que um homem Comeu lá Na padaria máxima Ele falou Dona Rita Sua pamonha é perfeita E desse dia Pra cá Foi criando fama E hoje Eu já trabalho Em 25 estabelecimentos E toda essa produção Só a senhora Seu filho E a sua filha Ou sua nora Minha filha E sua filha Também E é muita coisa A senhora Estava me falando Que só nesse mês De junho Agora de 2023 Já foram mais De 10 mil Pamonhas É isso mesmo? É mais de 10 mil Pamonhas Graças a Deus Já entregam Em Maracais Já entregam Em Minas Gerais Omenara E já entregam Em Jequié Enquanto Dona Rita Contava um pouco De sua história E falava Sobre a sua famosa Pamonha Que é outra comida Típica junina O mingau Foi ficando pronto Todo o processo Durou cerca De 20 minutinhos Tempo suficiente Para garantir O sabor E a cremosidade E agora Chegou o momento De experimentar Essa delícia Preparada Pela Dona Rita E que é uma Das minhas comidas Típicas juninas Preferidas O famoso Mingau de milho Bora lá gente Delicioso Eu queria muito Que todos vocês Pudessem sentir Esse sabor maravilhoso Viu? E agora Dona Rita Depois de experimentar Essa delícia Que a senhora preparou Eu queria saber Da senhora Quais memórias afetivas Esse tipo de comida A pamonha E o mingau Trazem para a senhora Porque para mim Por exemplo Eu me lembro muito Da minha mãe Da minha avó São lembranças Muito boas Na infância Então Thaís Traz muitas Recordações boas Do passado Da minha mãe Que ela que fazia Muito mingau Comprava um milho Fazia os pratos Enormes de mingau Eu costumava Raspar a panela Que é maravilhoso Anotou tudo aí? Ainda dá tempo De completar O seu arraiá Com um delicioso Mingau de milho E proporcionar Muitas lembranças Afetivas Para toda a família Eita que delícia Quem é que não gosta De um mingauzinho de milho Nesse inverno E nesse período junino E vocês pessoal Gostam de um mingauzinho de milho? Nossa Um mingauzinho de milho Quentinho Nossa Uma delícia Não pode faltar Irresistível O que mais que vocês gostam De comida típica Nesse período? Eu gosto da pamonha Pamonha é bom demais Canjica Aquela pamonha assim Amarrada com A palha da bananeira Nossa Que delícia A canjiquinha Também é uma delícia Néuzinho? Bom demais Pessoal E o que combina Com mingau E com pamonha E com milho Música Forró Né Para de música Vamos fazer aquele forró gostoso Você que está em casa Fica ligado Vamos dançar forró agora Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente Quando você mente Na minha cara Até uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de O negócio é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não um pouco Pra ser o gostoso Eita TV UESB Satisfação tá aqui Um abraço gente Vamos de forró Oh coisa boa E agora Taís A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Pra conhecer a história De um outro forrozeiro Aqui da região Um outro mestre É o Riva Que já inclusive Tocou lado a lado Com o rei do baião Mas isso é daqui a pouquinho Porque antes a gente vai conferir A agenda de festas Pra esse fim de semana De São João Confira aí No dia 23 O tradicional São João de Bicuí Recebe o Forró Balancear Forró dos Plays Cid Bahia Peu do Acordeon Otávio Matheus E Andercinho No sábado O Ritmo Junino Toma conta da cidade Com Calango Aceso Lordão Banda Líbanos Donas do Bar E Pipoco do Trovão No dia 25 Os shows são De Lucy Alves Túlio Milionário Caviar Léo Fera E Forrozão E Ciro e Luma A segunda também vai ser De Forró Com Simone Mendes Priscila Sena Cueca Branca Urubu Fogoso E Forrozão Madeirada Em Jequié A Praça Rui Barbosa Vai esquentar No dia 23 Com shows De Lé Concré Xambinho Casa dos Outos E João Gomes No dia 24 O Arraiá Será comandado Por Iata Anderson Dordival Dantas Calcinha Preta E Zé Felipe E não para por aí O domingo também É de festa Em Jequié Com Manu Pinheiro Luiz Caldas Cacau com Leite Forrozão Marajá E Wesley Safadão Com o tema Tradição e Raiz O São João Em Jaguaquara Promete muita animação No dia 23 Sobem ao palco Cauane Moraes Limão com Mel Chiado da Chinela Cacau com Leite E Célia Mares No sábado A festa na Toca da Onça Fica por conta Do Forró Quixote Os Malas do Forró Ricardo Alencar Zé Vaqueiro Dordival Dantas E Eita Forrozão Vamos para um rápido intervalo E já já a gente volta Nos primeiros meses de 2023 Mais de 1.200 trabalhadores Foram resgatados de condições Degradantes de trabalho Isso tem nome Trabalho análogo à escravidão O resgate só foi possível Porque de um lado O governo federal intensificou A fiscalização E do outro Houve um aumento Das denúncias Vamos juntos Lutar por um trabalho Digno e decente Denuncie sempre Que suspeitar Diz que sem Brasil, União e Reconstrução Governo federal É isso mesmo Espelho quebrado Já pensou No quanto você ficou Agoniado Por falta de informação Espelho quebrado Não é nada demais Mas a vida é Não deixe que a desinformação Prejudique a saúde Dos seus filhos As vacinas são seguras E salvam vidas Com elas Conseguimos erradicar doenças Como a varíola Vacine a sua criança De 0 a 5 anos É fundamental Manter o calendário De vacinas em dia Procure o posto De vacinação Mais próximo A saúde das crianças Está em suas mãos Não deixe que doenças Já erradicadas No Brasil Voltem a colocar Nossas crianças Em risco Vacine Vacine Ame Proteja Vacine Nossas crianças Vamos embora galera Esse é o forrozão De Léo Lima Que forró gostoso menino Léo Toral É de madrugada O galo cantou Para anunciar Que o dia chegou Ao sair da minha cama O personal é minha senha Eu tenho fé Vou logo pegar a lenha Pra fazer o meu café E pra aguentar essa jornada Faço boia reforçada Eu sou vaqueiro de coragem E topo qualquer parada Eu vou gritando pelo nome E elas vêm Essa é a lida de gado E que eu quero vem Vou selar o meu cavalo Sempre todo alinhado De noite vem meu amor E de manhã Eu vou partir Vida de gado Esse é o forró de Léo Lima É o forró da família E Tom Michote Eita que forrózinho bom Estamos de volta Com o nosso especial junino Que é um esquenta Pra véspera de São João E agora a gente vai conhecer Um pouco mais Da história do forrozeiro Seu Riva Que é lá de Macarani E teve a honra De tocar aqui Em Vitória da Conquista Com quem, Luiz? Com o Rei do Baião Confira aí Todo dia É dia de São João Para quem é Apaixonado Por forró A sanfona Sempre foi um companheiro Na vida do seu Riva Mas esses dois Nem sempre tiveram Uma amizade assim Muito afinada Sabe? Cheguei pra aqui Comecei É Ir nos baile Que tinha muito baile Até hoje tem baile Bom de imagem e conquista Comecei nos baile E aí Eu já tinha um comecinho De sanfona Aí tinha uma grupa Aqui por nome Topaz e Baianão Riva vai no meu show E tal Eu falei Ah rapaz Então eu vou Cheguei lá Quando eu começava A tocar sanfona Aí o povo saia Tudo fora Esse cara não sabe Tocar nada O povo ia embora Mas eu estava Apreendendo na época Eu estava Começando né E aí todo começo Se não tiver fim Fica ruim né Aí eu comecei Graças a Deus O senhor lembra O que é que tocava Naquela época? Cheguei o fim né Eu lembro É Abra a porta E a janela Vem a ver Quem é que eu sou Eu sou aquele Desprezado Foi você Quem desprezou A partir de então Foi só questão de tempo Até ele dominar De vez o instrumento E fazer do forró A sua profissão No final da década De 1980 Ele até fez parte Do seleto grupo De músicos Que tocou Para o mestre Luiz Gonzaga Em praça pública Em Vitória da Conquista Foi Pelo nosso amigo Edson Dias Ele foi em casa E me avisou Falou assim A gente vamos Na pausada Ver o homem Eu falei Beleza Rapaz Eu me amarelei Nessa época Porque eu não tinha Bem costume Assim Com aquele Multidão de gente Né Eu falei Eu vou lá Eu sempre tive A cara limpa Mesmo que eu não estou Nem aí Aí Edson me pegou Colocou no carro A gente foi lá Na pausada Chegou Quando eu cheguei lá Tá o mestre Luiz Gonzaga Falei Mestre O rapaz Me deu vontade Até de chorar De tanta emoção Que eu tive Naquele momento Aí ele falou É menino Eu já estou cansado E aí eu precisava De vocês ir pra lá Participar de meu show Hoje Ah mestre Eu falei Vou na hora Mestre Ele disse Então beleza Quando chegou lá Rapaz Eu olho A praça Barão Rio Branco Se você Queres Colocar um dedo Pra cima Lá em cima Você podia Colocar Agora embaixo Não podia Porque O multidão Tava grande Tava lotado Lotado E aí Eu falei Meu Deus do céu Que lindo Montou O próprio Grupo de forró O Canta Brasil Batizado pelo Mestre Unildo Barbosa 2013 Foi um grande ano Na carreira do seu Riva É que foi Naquela época Dez anos atrás Que ele apresentou Pro grande público A sua única composição E olha Fez um baita sucesso Ganhou o terceiro lugar No festival da canção Aqui de Vitória da Conquista Como era o nome da música Sr. Riva? Eu não sou tão feio assim A música É assim Eu não sou tão feio assim A música é assim A música pegou E sempre está entre as mais pedidas Por onde quer que o Canta Brasil Se apresente Aliás O repertório forrozeiro Do seu Riva É algo impressionante Ele consegue fazer um show De quatro horas Sem repetir Uma música sequer Na lista de sucessos Estão canções Do amigo e parceiro Edson Dias Do trio nordestino E claro Do mestre Luiz Gonzaga Parar de tocar Isso está totalmente Fora dos planos Do seu Riva Ele segue o seu caminho Na música Firme e incansável Ao lado dos parceiros Do Canta Brasil E da sua Inseparável companheira A sanfona Eu só penso parar Quando Jesus Cristo Me chamar E agora não tem jeito Mas durante Jesus Cristo Me chamar Eu estou no forró Vai continuar tocando A sanfona Tocando sanfona E cantando forró Para esse povo Maravilhoso E um abraço Olha Thaís Eu adorei Essa música Do seu Riva A música que ele compôs Para o festival Da música Aqui em Vitória Da Conquista Gostei demais É bom demais São dois mestres Que a gente já mostrou Aqui hoje Um é o seu Riva E o outro O seu Edson Dias Duas figuras Que tocaram Inclusive com nomes Como Luiz Gonzaga Como Dominguinhos O Léo O que essas figuras Tem para ensinar Para essa nova geração Com certeza Nós todos Aqui no caso Temos muito A aprender Com esse pessoal Com a experiência Do forró Grandes festas Que eles fizeram O tratamento O dom deles O amor Pelo forró Pela música Então assim Ter se inspirado Em Luiz Gonzaga Em Dominguinhos Então acho que Todo mundo se inspira Hoje em dia São eternos nomes Da música Do nosso forró Ô beleza Como é que está A agenda de shows De vocês Graças a Deus Estamos aí Desde o início Do mês de junho Sempre fazendo forró Vamos estar Fazendo festa Hoje E até aí O final Do nosso São Pedro E graças a Deus Também vamos tocar No São João de Salvador Já vamos estar Convidando a galera Para fazer o forró Com a arraiada Capitar E eu acho que está Na hora de vocês Deixarem o contato Aí viu pessoal Para a agenda de shows Ótimo Atenção contratantes Ó redes sociais aí Arroba Leo.Lima L-E-O Ponto L-Y-M-A E o celular Para contato É o 77-991-80 5-8-7-3 Tá dado o recado Tá dado o recado Né Lu Gente E por falar Em agenda de shows Chegou a hora De conferir A agenda Das festas juninas Que estão rolando Aqui pela região Tem muita coisa boa Para aproveitar Confere aí A Najé Também está No ritmo junino A noite desta sexta-feira Será comandada Por Regi de Anagé Eriquim Júnior Gatinha Manhosa E França Em Barra da Estiva O forró de sexta-feira Fica por conta De Wallace Arrais Cleiton e Camargo Garota Faceira Cláudio e Nara E banda Autonomia No sábado Os festejos são Com Maria Cecília e Rodolfo Coração Cigano Bruno Magalhães Forró Chapada E Daniel Rabelo Já no domingo O Arrasta-Pé É com Robertinha Estaca Zero Rick Franco Pancadão Ritz E Gêncio Do Acordeon A véspera de São João Em Mucugê Será animada Por Marquinhos Café Carlos Vilela Encosta Neu E Renan Mendes Já no sábado O Arrasta-Pé Vai contar Com Mike José Vini Brasil Raimundinho Do Acordeon E Bruninho Do Acordeon Os festejos Seguem no domingo Com Mestrinho Cícero Dantas Eloísa Olinto E Coração Cigano É, tá chegando Minha gente Amanhã, Thais Já é dia 24 de junho Dia do São João Eu quero saber de você Onde é que você vai passar O Arraiá Olha, Lu Eu tô em dúvida ainda Mas eu tô achando Que eu vou pro sítio Da minha avó Curtir ali uma fogueirinha Nesse inverno Não é comer uma canjiquinha É bom demais Passar o São João em família E você? São João em família É tudo de bom, né? Eu vou passar com a minha família também Mas vai em Jago Aquária E o Forró da Onça Eita, Forró da Onça E é bom, hein? Eu quero saber de lá Onde é que vocês vão estar No São João Hoje, dia 23 E amanhã, dia 24 Onde é que vocês vão estar? Hoje vão estar Na festa maravilhosa Totalmente tradicional Com fogueira Animação Assim, criançada Brincando Na estiva Hoje, dia 23 Vão estar colados Dia 24 Vamos estar em Catiba Lá no Portelinha Fest E em São Sebastião No Arraial da Bela Vista Ó, que coisa boa, hein? Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Mas tudo que é bom Acaba, né, Thaís? E o nosso programa Especial de São João Infelizmente Tá acabando também Tudo que é bom Dura pouco, né, Lu? Mas a gente espera Estar aqui de novo Com vocês E com a galera Aqui do Forró do Léo Lima Ano que vem Nesse mesmo São João Gente, mas fico alerta Viu? Cuidado aí com as crianças Ao redor da fogueira Lembrar também Que é proibido Soltar balão Tá certo? E cuidado também Com os fogos de artifício Mas O restante É só curtir E aproveitar esse São João Que é bom demais E vamos terminar como, Lu? Vamos terminar com música? Bora Vamos embora Então, Léo Vamos tocar mais um aí pra gente? Vamos fazer um sucesso Do mestre Dominguinhos Amiguinhos É bom demais Vamos lá Que falta eu sinto Mas como eu não tenho ninguém Não tenho ninguém Eu levo a vida assim Então só Vem com o Léo Lima Vai Eu só quero um amor Que alegre o meu Ei, paixão Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E alegre o meu viver Eita, meu esbe Vem com o Léo Lima Que é forró Até umas horas, viu? É o forró da família Eita, coisa boa, menino No moiodinho Coisa boa Eita, coisa boa